Na primavera, o sítio no sul do Brasil ganha vida. O calor começa a chegar e os dias ficam mais longos. É a época do crescimento das plantas e do início da reprodução de muitos bichos. As galinhas caipeiras e outras aves começam a botar com mais frequência. É quando elas estão mais férteis e bonitas. Os passarinhos voltam a cantar. As tesourinhas aparecem, vindas sabe-se lá de onde. Os caruqueros e os sabiás ficam mais ativos. Defendendo seu território, procuram lugar para fazer ninho. Sapos, rãs e pelerecas enchem as noites com seu canto. Na primavera, as flores atraem abelhas e borboletas. A primavera, as flores atraem abelhas e springsiam para fazer ninho. Os frutos crescem. Mas primavera não é só tempo de vida. E a Patrícia e eu sentimos muito a partida de um dos moradores mais queridos aqui do Recanto Curicaca.